Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, não fala não pra mim, não bebê. Né, amiga? Já não é mó de bebê? Beijo, menino. Tudo bem, menino? Beijos, boa tarde. Boa tarde. Você promete que não fala não pra mim? De jeito nenhum. Não, empresta 200 reais agora. Não. Já quero 100 desses. Isso aqui é quanto? Eu quero 100. Não. Vou falar em 200 reais, 100 reais, tem a história da famosa aí, né, que tá dando presente aí pra conquistar. Cara, né? Será que já conquistou e quer firmar ali no golpe? Mas, ó, eu vou te contar que não foi um presentinho de 200 reais. Não. Marcelo. Foi um pouquinho mais de 200 reais. Um tiquinho mais. Eu vou te contar que me conquistaria. 250. Eu seria best friend dessa famosa aí. 250 reais. Um tiquinho mais. Gente, eu dizia até que amava. Nossa. Eu seria best friend dessa famosa aí. It's my love, meu bem. Já, já. A gente vai te contar. Mas é pra conquistar alguém, assim... Especial. Como amigo ou flertando mesmo. Não vou, não vou ficar dando muita dica. Porque não, senão o povo vai atrás e começa a chutar, chutar, chutar. E uma hora chuta e acerta. Ou você também, uma hora você vai... Eu também não sei. Você não gostaria esse tipo de presente, se um presente caro. Vamos ver qual que é o presente mais caro que esses convidados já deram pra conquistar alguém. Vamos saber se eles são mal abertos. Luísa e Maurílio. Você já deram um presente muito caro, assim, pra conquistar alguém? A cara do Maurílio. Maurílio já se entregou na risada. A cara dele, ele já não... Ou então entregou a Luísa. Entregou a Luísa. Toda sua vida, Fih. Eu não falei nada. Não, tô zoando. Caro quanto? A gente tá falando de caro quanto. Não, mas quanto... É, não. Depende. O cara dela ali, eu acho caro. Quanto que você já deu, assim, demais caro? Fala assim, aquela pessoa especial, merece que eu desembolse esse valor. Na moeda, assim, no dinheiro. Ah, não lembro. Mas eu não lembro mesmo. Mas você já deu, assim? Já abriu a mão, assim, pra dar um presente? Já. Mas eu não me lembro, não, de preço, assim. E quem que era a pessoa? Rata. Não fossa. Maurílio, sua risada significou o quê? Que você deu, ou que a Luísa já deu e você lembra? Não. Eu tô engasgando aqui. Ou que você quer receber um presente, assim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu já dei presentes, mas, assim, não lembro de valores, até porque, nesses momentos, não importa muito o valor. Ah, é o homem, gente. Deixa eu te falar, isso é pop de quem tem dinheiro. Beijo pro meu amor que tá assistindo aí. Lembra de que presentes que eu dei pra você. Qual foi o nome dela? Luana. Luana? Foi a Luana que ganhou esse presente? Ela ganha todos. O que que era? Um carisma aí. Não vai chutar o preço. Eu não lembro, mas vários que tem... Fala do carro, Maurílio. Ele fala, cara. Você deu um carro? Ó, teve uma vez... Me tira. Teve uma vez que... Eu sempre comprava muito presente pra Júlia, né? A Júlia é minha esposa. Aí... Ainda bem, né? Ainda bem. A gente... Uma discussãozinha, uma vez ela falou assim... Você acha que você fica me comprando com esses presentes? Aí eu falei assim... Ah, é? Acabou, então. Eu dei um pro meu marido. O presente mais caro que eu dei pra alguém na minha vida foi no aniversário do meu marido desse ano. Nunca na minha vida, nem pra mim, eu tirava o dinheiro que eu tirei do banco, viu? Pra dar presente pro meu marido. Tirou das economias. Vamos falar de música, então? Vamos falar de música, senão vamos estrepar o povo aqui, né? Na hora da Venerosa de hoje, primeiramente, agradecer a presença de vocês. Obrigada. Vocês que fazem show hoje na Santa Fé, né? E aí? Sim, estaremos lá na Raiá da Santa Fé hoje. A partir de que horas? Mais ou menos? Às 10? Ah, deve ser. Às 10 da noite começa, né? Abre a festa. Mas hoje vai ser bem bacana. Nós e nosso parceiro Felipe Ferraz. Adoro o Felipe. Abraço. E quem for curtir a Santa Fé hoje vai curtir o quê lá? Solta uma pra gente aí. Qual que não pode faltar, Luísa? Ah. E quem é que é essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar. Fazendo amor com meu amor. Licença aí, esse é o meu lugar. Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda. Alguma coisa errada não tá certa. Não tá certa. Eu vou bater na porta dele e botar na cara dela. Eu vou sair entrando pela casa cadela. Mentira. Eu vou beber, 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 ouvindo o disco da Marília. Eu vou beber, beber, ouvindo o disco da Marília. Você vai beber sem mim, ouvindo o meu disco? Sem mim. Aí. De jeito nenhum, Pat. Ela se conhece em Rio. Eu acho que pra mim é um dos melhores pais da hora que ela entra. Você vai beber sem mim, ouvindo o meu disco? E aí a Marília Mendonça entra. E qual que é que vocês fizeram com a Marília Mendonça? Que aí você já emenda com a Marília Mendonça. É, furando o sinal. Boa. Qualquer clarão que eu vejo da janela do meu quarto Penso que é você estacionando o carro Ou pode ser só o vizinho aqui da frente Mas minha garagem tá torcendo pra ser diferente Vai que nessa história de ficar sozinho você não aguentou Vai que você resolveu descontar a saudade no acelerador Quando lembrou Que na sua cama você dormia bem Só que na minha você nem dormia Veio furando o sinal Buzinando pro povo É que a saudade dói no ver E na sua cama você dormia bem Só que na minha você nem dormia Veio furando o sinal Buzinando pro povo É que a saudade dói no peito Mas que a multa dói no bolso Só que na minha você não aguentou Só que na minha você não aguentou A respeito dessa acusação Mas ele não foi Ele não compareceu pra depor na delegacia lá do Rio de Janeiro Lá do recreio E o delegado ficou esperando Mas não foi O delegado disse que vai determinar outra data Pra que o Belo seja ouvido Tem alguns rumores que estão ocorrendo aí Que o Belo estaria tentando um acordo Pra encerrar esse processo Pra ele não ter mais problemas Que a gente sabe que o Belo Ele já teve passagem Já foi preso Já teve outras polêmicas Envolvendo dinheiro De aluguel atrasado De que a dívida seria altíssima Que ele teve que largar a casa onde ele morava Porque não pagava aluguel De outras dívidas que o Belo teria Então não seria nada bom aí Pro Belo ter mais essa acusação E de estelionato Ele estaria tentando um acordo Mas o que importa é que ele não compareceu É uma grana alta Não foi 50 mil reais que o Belo teria pego em 2013 Falado que Ele falou que Em 2013 naquela época ele foi preso? Não, não Ele foi preso em 2002 Ele foi preso em 2002 Ah, não Tem tanto tempo assim Pra esperar outro dia mesmo Aí ele foi Pegou um dinheiro em 2013 50 mil Pra quitar outras dívidas Falando que em dois meses Faria o pagamento Deu dois meses Nada Deu dois anos Nada E deu esse tempo todo Até hoje, meu Bela Nada E aí a pessoa que emprestou o dinheiro pro Belo Resolveu aí Cobrar na justiça E agora a Bela vai ter Que feio, Bela Prestar suas contas aí E acertar suas dívidas A gente tá de olho, Bela Você já pediu algo emprestado? Alguém? Peço todo dia, toda hora Só precisar eu peço A cara nem muda E detalhe Eu e a Nini Nós não pedimos só emprestado Nós pedimos dado mesmo Isso, nós pedimos tudo pro povo Nós pedimos dado, emprestado Se quiser dar, nós tá dando Não, nós tá recebendo Não, nós tá recebendo A gente recebe Se quiser dar A gente recebe Beijo, Isabel Ai, gente Vocês entenderam Vocês entenderam aí Que eu não tô dando Vespa de feriado O clima tá daquele jeito Ó, vamos falar agora da Vanessa Você tá pegando minha mania de falar ó Não, toda vida eu falei É? Porque eu tenho uma mania de falar assim Ó, ó, é o seguinte Vamos falar É porque assim, na verdade A Vanessa Camargo Fez uma festa ontem pro filho dela E teve aquele grande encontro Entre Zilu Graciele Vanessa Tira porrada e bomba Não, amiga, tá tudo na paz Amém Amiga, Isabel Isabel Ai, desculpa Seguinte, teve a festinha aí do João Francisco Que é o filho caçula da Vanessa Aconteceu aí uma casa de festas A cara do pai E sim, foi todo mundo pra festa Foi o Zezé com a Graciele Foi a Zilu Aí na hora dos parabéns Ficou ali os parentes, né Os avós, os papais, as titias Na hora dos parabéns Todo mundo juntinho Pode perceber que Graciele se manteve na dela Porque apesar de estar indo tudo lindo Maravilhosamente bem com Vanessa Graciele sabe que esse momento é de vovó Zilu Então vovó Zilu é quem vai Vovó Zilu é quem tira foto Vovó Zezé é quem tira essa foto aí também O oficial Mas sim, tem momento entre Zezé e Vanessa A Graciele É, Vanessa não Graciele e Vanessa Graciele e Zilu Deixa quieto lá Tá? Continua cada um lá no seu canto Tá aí Ó, e falando em festa de criança Tem mais Tem o tal do mês-versário, né? Que todo mundo comemora o tal do mês-versário do filho Wesley Safadão Não ficou de fora dessa E comemorou os nove meses do dom Com direito a vídeo e tudo Quer ver? Salta aí Nove meses Olha quem tá vindo ali É, mamãe É o meu dodô, hein? Qual é o tema hoje, mamãe? É o Luigi Oi, princesão Deixa eu ver Vem mais pra perto aqui, viu? Que eu quero ver esse bapãinho Com o Mário e o Luigi Eu sou o Luigi, é? É diferente Sou diferente, é? Obrigada Ai, é muito fofo Lindo, fofo Aquele momento que o útero coça e passa coceira Esse que eu tô Tem gente que critica o fato de comemorar o mês-versário Eu acho que é comemorar mesmo Ai, eu não posso criticar muito não Porque minha irmã fez todos os mês-versários Meu filhado Não, tem que comemorar mesmo Se puder fazer, tem que fazer Até semana-aniversário Preciso, todo mês? Preciso No primeiro ano de vida, por que não? Preciso, não é melhor você juntar o dinheiro Dar uma big festa de cinco anos Não pra criança brincar Não, 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 não Tá, Jesus? Até parece que o safadão precisa juntar dinheiro Pra fazer uma big festa de cinco anos, né? Me poupe, Cris Me poupe Não, mas a gente tá falando pros réis mortais Igual a nós Que temos que juntar o salário ali Ai, em vez de ficar gastando por mês Você faz uma festa só Não, mais por mês Gasta por mês, gasta por ano E convida a gente, pode ser Vamos encerrar o assunto festa de criança Com mais uma fofoca? Vamos Mais uma fofoca sobre festa de criança, né? Que vai acontecer a festa da Tite A filha do Bruno Galhaço E da Giovanna Eubank Só que o que tá dando o que falar Não é exatamente A festa em si São duas coisas Que tá virando bafafai O fato da Giovanna Eubank Ter deixado claramente aberto Que o tema é de princesas Mas que meninos e meninas Podem ir vestidos como quiserem Se os meninos quiserem ir vestidos de princesa Pode, meninas de príncipe Pode Tá tudo liberado É festa de criança Mentes puras E o outro bafafai é sobre o irmão do Bruno Galhaço Esse bonitinho, ó O Tiago Galhaço Que diz que nem pra passar na porta da festa foi convidado Ou seja, ao que tudo indica A briga de família aí Que teve há um tempo atrás Continua 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 tendo fogo no parquinho, né? Como se diz E não tá nada bem entre Bruno, Giovanna e o Tiago Galhaço Que não foi convidado pra festa da sobrinha a Tite Tá aí Fofoca E muita música aqui também na Hora da Venenosa Música boa, meu bem Hoje nós estamos recebendo Luiz e Maurílio aqui ao vivo na Hora da Venenosa E vamos fazer mais uma? Bora Bora Música Bem, né? Música Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que o onze de outubro é seu aniversário Toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazia a sua parte do amar Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô mal As dias lá do cabeça ou acerta Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar O show de quem no show de vocês? Vocês fazem de outros cantores? Fazemos Qual uma que não falta de jeito nenhum de outro cantor, assim, de outra dupla Que vocês fazem questão de colocar? Eita A evidência a gente sempre coloca Que é o momento que a gente aproveita pra tomar A gente vira o copo A gente disfarça enquanto tá bebendo Enquanto tá trabalhando Solta um trechinho pra gente Tem que faltar O copo Que a gente finge Faz um refrão só E como é que é mesmo? Vai E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer O que quiser de mim Só quero de você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Além disso Como é que está a agenda E viagens Como é que está? Ah cara Graças a Deus Tudo indo muito bem Inclusive assim A gente vai tocar hoje Aqui em Goiânia Sexta-feira Estaremos em Teresina No Piauí Uxi Vamos andar No Sábado No Sábado Fortaleza No Ceará Então Está bem corrido Está indo muito bem Do meio Para o extremo Norte Nordeste Sua A gente está Onde Chamar A gente vai Deu uma Deu uma Acrescentada boa No nosso trabalho E assim A galera está abraçando Muito bem Graças a Deus Amém Aí Não é É A registradora Eles merecem Maldir Você esses dias Passou um susto na gente Que você teve que Se afastar Deixou o coitado E sozinha Foi Mas foi o jeito A médica falou Não vai não Porque senão É arriscado Você Não voltar Não voltar Ai credo Deu conta Foi tenso Luísa Nossa Foi Foi estranho É muito estranho É estranho né É Você divide É assim Digamos que seja um casamento E você divide A cama Que é o palco Com alguém E enquanto você chega Um belo dia Não está lá Você fala Ué Está errado Isso aqui Não vai não Na hora do prazer Na hora do amor Não está É Não é estranho mesmo É Mas entendeu Conta Saiu tudo bem Graças a Deus Estou tratando Até Foram três Três shows Foram Três shows Foi uma semana De molho Mas Que bom Tem que respeitar O corpo Tem que respeitar A ordem médica Para voltar E fazer tudo bem feito Ó Outra que eu estou vendo Na hora Que o médico Vai mandar Ela tirar um repouso Também É a Anitta Porque Ou mulher que trabalha Ou mulher que viaja Ou mulher que grava Ou mulher que faz parceria É sair daqui uns dias Já não sabe nem mais Onde que ela está Sabe por quê? Essas fotos aí São do registro Que a Anitta fez Lá em Miami Gravando mais um clipe Mais uma parceria Dessa vez Com o Acom Com o rapper Acom Que louço Está gravando um novo trabalho E tem participação De Anitta Só que aí Não parou Só no Acom Não Anitta Que vai Aí ela teve uma festa Também De um desses aplicativos De música Lá em Miami Está confirmada Que vai cantar No fim da Copa América Que está tendo A Anitta Vai cantar No MTV Music Awards Que é um punhado de coisa E aí Tem também A parceria da Anitta Com o Major Lazer Que foi aquele Gente lá Lembra da sua cara Anitta Pablo Vitari Major Lazer Pois é 70 mil Tem um vídeo aí Primeiro Acho que é o vídeo Do Major Lazer Acho que tem dois vídeos Da Anitta Solta o primeiro vídeo Da Anitta aí Que música Ah essa aí Quer ver Só o toquinho da música Aí Anitta Me vai E divulga Só esse toquinho Da música Que ela vai lançar Hoje com o Major Lazer Simplesmente isso Aquele do 70 mil Da Pablo Só que aí também Tem mais essa Parceria com o Acom Ou seja Agenda de Anitta Não tá parada Não meu bem A bichinha tá trabalhando Tá lucrando Tá ganhando E tem alguns vídeos Tem até um vídeo aí Tem um outro vídeo aí Que é dos bastidores Da gravação Que ela fez com o Acom Dizem que a Anitta Foi muito tietada aí Pela equipe do Acom Traduzindo Ela falou que gosta muito Da Venenosa Que assiste a gente Amiga rapaz Ela é fã Da Luísa e Maurílio Pronto Isso Tradução Feitas pela Nini E aí do novo trabalho De Anitta E com Anitta E Mediolazer Anitta e só sabe Deus Quem mais Vem nessas parcerias De Anitta Essa música dela Com o Pablo E o Major Lazer Mais de 400 milhões De views Só isso Só isso A sua cara A de 70 mil Isso A outra vai ser lançada hoje Aí ela vai lançar Essa hoje Agora só com aquela batidinha A gente dá pra fazer uma música Pois é Só na batidinha Aí eu fico pensando assim Será que é uma versão Número 2 da sua cara Que agora eu vou dar Na sua cara mesmo Porque eu não tive que Gastar 70 mil com você Será? E amanhã a gente vai Contar tudo aqui também A gente conta A gente mostra O clipe mostra tudo Se não for muito Vai estar de folga Nini No feriado? Ai tô vendo a agenda Aceito convites Viu meninos? Vamos no show hoje Ah parte Pronto É que pode levar lá Pro Piauí também Se vocês quiserem Vou na mala Vai se aguentar o calor Tem que aguentar o calor Gente, agora tem um recado Muito especial Da Juliana Pertilli Contando tudo Sobre a programação noturna Aqui da Record Quarta-feira Mas com cara de sexta Porque é véspera De feriado E a Record TV Goiás Traz uma programação Bem especial Pra essa noite Quer conferir comigo? A 7h45 tem Topíssima A novela que vem conquistando A preferência dos telespectadores Eu já tô a par do seu envolvimento Com a Velu do Azul As drogas que você vende Eu não vendo Eu só tomo conta da mercadoria Pra quê? Fala Eu quero o nome O nome do traficante Da Velu do Azul Quem é? Me fala o nome Quem é o traficante Da Velu do Azul Quem é? 7h45 da noite Uma novela que é mais que top É topíssima Logo depois tem Jezabel E mar como ela só Por que não perder o seu Deus Que acabe logo com essa seca? Não estou aqui pra fazer a minha vontade E sim a dele Infelizmente O povo só o reconhece Quando está sofrendo Jezabel Depois da Rainha da Maldade Tem o Jornal da Record Que traz pra você Os principais fatos Do Brasil e do mundo E hoje também Tem Power Couple Brasil Numa mansão Que teria tudo Pra ser tranquila Os casais Vivem fazendo Cada barraco Olha só Hoje 10h30 da noite Tem Power Couple O jogo dos casais A parte mais gostosa Da nossa programação Gente Hoje tem Top Chef Brasil Uma disputa De dar água na boca Essa eu não perco por nada Não vai perder Sem dúvida nenhuma A massa De todos que eu já comi até agora Foi o mais duro E eu não gostei Nesta quarta 10h45 da noite Delícia Podia estar o prato dele Nossa senhora Minha mãe acabou comi Isso que eu aguento Todo dia Top Chef É isso aí Fique com a gente Aproveite o feriado Pra ficar de olho Na programação Da Record TV Goiás Fique ligado aqui com a gente Na programação noturna Da Record Tá sim de coisa boa Tá sim E meninas Pra esses shows Lá pros lados do Nordeste Lá em Piauí Fortaleza Tem algum forrozinho Algum sertanejo Vocês prepararam Alguma coisa diferente Pra lá Muda alguma coisa Tem Assim A gente vai E pega as músicas Que estão tocando No momento Lá E a gente vai Ensai Se você falou Alguma coisa mais Mais Forró Forró A gente não colocou Não Mas assim O que vocês estão preparando Mas é uma boa ideia Você acredita que você falou E fiquei pensando Não é Como é que seria Luísa Cantando um forró Que é esse vozeirão Cata e chique Eu esqueci a música Obrigada Obrigada Você vê que aqui é um pior do que o outro O pior é que a gente fica se olhando E tem dois que olhando pra gente Assim É bom isso acontecer Porque o pessoal de casa Acho que é tudo combinado E não É assim É vivo Mas o que que sai aí Qual você tá falando Ah do Magnifico Ah não lembro nem a palma Tá Então faz uma que vocês combinaram Uma que tá combinada Pra vocês apresentar lá Já tá lá no repertório Uma que tá no repertório Pra vocês apresentar lá Então faz você Não sei que tá tocando lá pra caramba Assim que a gente escuta É Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama arrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Aí tem o Fozinho lá que é pra dar, irmão E eu conheço essa música Eu não vi ela no forrózinho ainda Eu conheço ela com outro cantor É, com o Manute Ele canta ela bem Sim, o Manute foi o primeiro Que gravou essa música A cantar essa Ela com o forró Eu não tinha ouvido ela ainda Mas na madrugada vem me procurar É, muito legal Manute, um abraço pra você Adoro, Manute Adoro, Manute Vem pra Goiás Pelo amor de Deus Beijo, Manute Ele é engraçado demais Ele é muito engraçado A gente encontrou com ele em Maringá Maringá Sério, eu preciso muito ir no show desse homem Nossa senhora Temos convidados especiais hoje Temos que já já vai cantar mais uma pra gente Já vou ter mais Especiais A gente vai fofocar mais E vai ter mais música Porque a gente falou da Anitta Com o Major Lazer Que é o da sua cara Com o Pabllo Vittar Vamos falar da Pabllo também? Vamos Tem muito tempo que a gente não fala da Pabllo É mesmo, também sumiu Já tem muito tempo que a gente não fala Mas sabe o que que é? Porque ela não tá no Brasil A bonitinha da Pabllo Tá lá pros Estados Unidos Afora fazendo A cama dela lá também Pra ela poder deitar na fama Você vai tentar gravar com a Madonna também? Será? Não sei Eu sei que pra ONU A Pabllo já se apresentou Sabia? Ontem a Pabllo fez uma apresentação Pra alguns convidados da ONU Em comemoração ainda Ao aniversário da Rainha Elizabeth É assim gente Acho que quase que no mundo inteiro Comemora-se quase que o ano todo O aniversário da Rainha Elizabeth Beijo, Média Que foi em abril Solta o som aí da Pabllo Quando termina a comemoração de um Já tá começando do ano seguinte Eu gostei da roupa confortada Que a Pabllo usou, né? Muito Usou uma roupa confortada Lá na ONU A Pabllo vai se apresentar Também na Parada do Orgulho LGBT De Miami E depois volta pra Nova York Pra também na Parada LGBT De Nova York também Ou seja Agenda Canta um tranchinho, Nini Vai passar mal Todo mundo junto no meu corpo Sai, amiga Peraí, amiga Vamos deixar pra Luísa e pro Maurílio Fecha a boca aqui Sai Vai passar mal A Pabllo Vittar Que grandeza 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 Cris Ó, amiga Luísa, Maurílio Hoje também tá comemorando Aniversário de quem? Lá em Belo Horizonte, Cris? Léo Magalhães Exatamente É do Oi Toda vez que você me disser Beijo Oi, amiga Não deixa no vácuo, não Não, mas eu quis mudar a letra Deixa eu arrumar aqui Tá com o cabelo no olho aqui Ó, agora vamos fazer o seguinte Vou livrar vocês da Pabllo Beijo, Léo Ah, que tudo O Murilo deu uma olhada assim Mas eu vou soltar um vídeo agora Do Momento Fofura E vocês gravaram com ele Eu quero a música de vocês Com o Jorge Porque o Jorge, claro Ele custa postar alguma coisa no Instagram Mas também quando posta É pra matar a internet Lacra Alto Davi Filho do Jorge Tocando piano E cantando Ah, não Vamos ver É isso aí não tem pra onde pra ele não Basta Você tá cantando Gente, você é mais afinado que eu Gente, é muito fofo esse menino É uma delícia Vamos revelar quem é a famosa Que aí a gente encerra com os meninos Cantando a música Do que eles eram Vamos comprar um presente caro Você colocou que é mais de 200 reais Onde tem mais de 200 reais Que vem, revela aí Quem é o rostinho da famosa, Rodrigo Pra eu contar o preço desse presente Amiga dos meninos Ai, amiga A Mayara Que é amiga aqui dos meninos Comprou um presente Pra ninguém mais, ninguém menos Não, não foi pro Fernando Foi pra enteada dela A Camille Zor Que completou 17 aninhos E olha o presentinho aí Que a Mayara deu pra Camille Um anel Pela, como se diz Pela caixinha ali Que a gente, lógico, viu o nome A gente vai atrás do preço Seis mil e quinhentos reais Repita Seis mil e quinhentos reais Mais uma vez Seis mil e quinhentos reais Tá bem vindo Pode levar Foi o presente Que a boa drasta Da Mayara Deu pra Camille A filha aí De 17 anos Do amado dela O Fernando Beijo pra esse casal Que eu adoro Será que o Fernando Não quer me adotar Não, amiga Ele já tem vida Fica quieto aí Ó, faça um convite O seu cabelo toda hora aqui Niniel Tem que arrumar o cabelo Não fez a progressiva? Não Meninos, façam um convite Pra pessoal comparecer ao show hoje Que a gente vai encerrar com música Pra dar mais gostinho ainda Pro pessoal ir Vamos embora Hoje Isso é bom com câmera Ok, tá Hoje estaremos lá na Santa Fé No Arraia da Santa Ferral Esperamos vocês a partir das 10 da noite Nós, Felipe Ferraz Estaremos lá esperando todos vocês aqui de Goiânia De região Todo mundo aqui de perto Bora hoje Que vai ser festão Então, ó Bora lá Vamos encerrar com música Você não gosta mais da gente Eu sinto, eu acho Eu? Você tá ficando doida? Ah, eu pensei PM Desculpa Quem lá hoje? Você tá de TV Nós vamos lá Hoje é o que eu vou deixar Luiz e Maurílio Agradecer a sua audiência Amanhã Gente, obrigada 11h50 Estaremos aqui Feriado Mas tem balanço Amém Com tudo Beijo Pra que isso Desse lá com a sua tara Vem na minha cara Pra que isso Já não basta abandona E as noites sem sono Pra que isso Me pisar, me humilhar Me tratar Feito um lixo Pra que isso Pra que isso